Olha, eu já estou tremendo. O Muca é maquiador e eu o conheci em 2002, quando eu voltei de Londres como correspondente, e desde então ele me maquiou todo o período que eu vivi no Jornal Hoje. Eu não posso dizer que ele me deixava linda, mas eu me olhava no espelho e me achava linda, então para mim era o suficiente de olhar e falar Nossa, ele conseguiu. A gente se conhecia só pelo olhar, sabe? Aquelas pessoas que você olha e você fala Hum, hoje ele não está bem, ou hum, hoje eu não estou bem, cuida de mim. E é daquelas relações que extrapolam a vida profissional. Aos poucos ele foi entrando na minha vida pessoal. Quando eu voltei da licença maternidade, eu ainda amamentava, e eu tirava leite durante a maquiagem. E ele sempre muito preocupado, então eu levava a máquina para tirar leite, ele jogava uma toalha em cima e me maquiava enquanto eu tirava leite. E eu acho que isso é de uma intimidade, né? Quando você consegue criar esse tipo de relação durante o seu trabalho, é muito especial. E eu acredito, assim, que profissionais bons, eles duram muito tempo, né? Assim, a gente está trabalhando junto há tanto tempo, porque eu acho que ele é bom, ele é muito bom no que faz. Eu diria que ele é um grande talento. E eu acho que ele não tem ideia do bem que ele me fez ao longo desse tempo todo. Eu só posso agradecer muito. Ai, gente, isso é uma coisa... é danada, viu? A Sandra, ela me disse uma vez só como ela gostava da maquiagem. E nunca mais ela falava. Uma vez que eu mudei a maquiagem, um traço um pouquinho mais grosso. E aí eu fui consertar, ela falou assim, olha, o mais importante não é fazer, é saber consertar o erro. E isso é uma coisa que eu levo para toda a vida, não é só na maquiagem. Eu acho que a maior faculdade é você aprender com o dia a dia, assim, entendeu? E eu tenho grandes professores. Ai, gente, é fogo falar, né? Mas eu fico muito feliz, eu... muito feliz. Muito feliz. Eu já estou no lucro, já na vida. Já estou no lucro. Eu já estou no lucro.